Fala meu povo galerístico, estamos indo para o trabalho e hoje não tem motovlog porque o tempo está coisado. Hoje não tem motovlog, hoje não tem motovlog porque está chovendo e nós não vamos conseguir fazer um motovlog na chuva, ok, ok, ok. É, o tempo está coisadíssimo, mas fazer esse vídeo não dá, você não pode ficar mexendo no celular enquanto está dirigindo. Então eu falei, se eu conseguir parar no sinal que der tempo de eu colocar o celular aqui para gravar, beleza, senão não gravei antes que vocês sabem, minha mulher estava comigo, deixei ela no serviço, aí minha mulher não é muito fã dessas coisas, então tem que ficar pianinho, tem que segurar a peteca, senão embaça o motoqueiro querendo. Não cabe isso aí não, se eu não abrir aqui que nem eu vou fazer agora para você passar, você não passa não. Agora vai, ô barulheira do cão, viu, vamos dar seta e ir para outra faixa porque lá na frente eu vou virar a esquerda, viraremos a esquerda. Está chovendo aqui em Bauru nessa manhã de terça-feira, dia 1º de dezembro, dezembro chegou chovendo para lavar a alma do pessoal, está certo? Então está certo, está certo, opa, outro sinal aí, está vendo? Se não desse tempo lá atrás ia dar tempo agora. Olha o gordinho, calma, olha o gordinho anda saltitando, fala saltitão, quem que já assistiu apenas um show? O gordinho ali parece o saltitão. Então, nem sei o que, olha, 8 horas já, mas é complicado, é complicado, é complicado. Antes desse vídeo aí eu deixei, vocês viram, né, o vídeo, eu tirei uma foto da Ana Molisa porque está um ciumeiro, ela e o Gaurimóvel, que Deus me livre. Mas está tudo bem, mas ela está ligada, porque na chuva não tem jeito, né, na chuva ela não vira Brasil. A não ser que, futuramente, eu tiver uma câmera de ação que tem aquele, eu estou com a seta ligada, está vendo? O problema, ué, por que ela está ligada? Se eu virei era para ela ter destravado, vira aqui agora, agora, querido. Se eu, quando eu tiver uma câmera de ação, com aquela caixinha que protege dos pingos da chuva, Aí eu arrumo uma capa, aí ninguém segura nós, nem na chuva ninguém vai segurar nós, não vem ninguém, não vem, mas dá tempo de virar, porque o nosso carro é bom. Ah, não esquece agora, que nós vira aqui, ó. Dá seta, filho. Portão. Eu parei em frente ao portão, um cachorro me sorriu latindo, me latiu sorrindo. Como é que é, latiu, sorriu latindo ou latiu sorrindo? Eu não sei. Bom, agora é o seguinte, hein, cadê a chave? Onde está a chave? A chave está no meu pocket. Eu vou abrir o portão. Eu não sei se é assim, mas eu acho. O TV Filartês, manda um alô para o TV Filartês. Ensina inglês lá, hein, vai lá no canal dele, TV Filartês, com acento do chapéuzinho no E de Tês. Ninguém me ama, me esvortei. Eu nem pausei o vídeo, porque o vídeo já vai ficar curto, né? Então vamos deixar assim. Bom, pessoal, eu recebi uma ligação aqui, né, pelo WhatsApp, aí cortou aí a gravação, mas eu já coloquei o carro no lugar aqui. E só para falar para vocês que hoje, você está vendo esse vídeo, no dia de hoje não é um motovlog, porque está chovendo e nós não conseguimos ainda gravar na chuva. Bom, nós conseguimos, mas de carro, de moto não. Beleza, obrigado aí, deixe seu like, deixe seu comentário. Vou deixar um vídeo na tela final aí para vocês assistirem. Do meu tour pela Duque de Caxias, se você ainda não viu. Eu peguei a Duque desde o começo, que não é Duque, é outro nome, as ruas, e fui até no final. Então dá uma olhada aí, deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreve no canal e é nóis! Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.